Domingão aqui na Orla de Marabaí, você vai acompanhar agora na tela do SBT como é que foi a diversão do público marabaense antes do festejo junino. Quer conferir? Vem com a gente! Mas antes, vamos voltar no tempo e sentir essa vibe incrível de domingo à tarde. A praia foi tomada por banistas, os rios e as águas cortadas por embarcações e o céu por parapentes. O visual do céu promovido pela natureza não decepcionou. E ao anoitecer, é hora de migrar para a Orla. Sim, eu estava na praia curtindo, foi muito bom, top, meus amigos. Lembrando que a praia esse ano está com tudo, viu, menino? Tucunaré, todo mundo já, o pessoal do Domingão, né? Todo mundo já de folga, tem muitas pessoas que trabalham, tem os que não. E corre pra Tucunaré aproveitar, beber aquela cerveja geladinha. Este entrevistado veio de outra cidade para curtir o final de semana e já aproveita para trazer mais amigos e família na próxima vez. Estou vindo aqui na praia do Tucunaré. Conta pra gente de onde tu veio. Ah, eu vim aqui de Paraupebas, entendeu, para conhecer aqui. E qual foi a nota? Gostou de conhecer a praia do Paré? Rapaz, pra mim foi 10. 10, gostei de tudo. Como foi a travessia também, os barqueiros... Uma experiência. Uma experiência muito boa, entendeu? Eu gostei muito, estou gostando demais. A pergunta que não quer calar. Vem uma vez, vai voltar? Com certeza, vamos voltar. Vamos voltar eu e minha esposa e com os amigos meus de Paraupebas. Estou combinando já para a gente vir aqui. Ó, se liga, a gente está aqui com essa galera da Folha 7. Conta pra gente, aproveitaram bastante hoje a praia? Tu é doido, gostei demais. Falei, olha lá, como é que é a praia? Tucunaré é bom demais, pô. Quem quiser vir, pode vir aqui. Tá bom demais. E aqui, conta pra gente. Deu pra pegar aquele bronze? Tá legal a praia hoje? Querendo ou não, tem que pegar um sol desse... É que tudo, meu amigo. Pega o bronze sim, com certeza. E agora é selado, né? O marabaense sai da praia, chega na orla e vai fazer o quê? Beber só mais um pouquinho, né? Sim, a orla... A praia já é o chama, né? E aí é a orla, principalmente. Então é isso, ó. Pra quem não conhece, é uma opção pra recomendar. A você que ainda não conhece a praia do Tucunaré, vem pra cá. Ok, pode vir. Muita gente marcou de se encontrar e desfrutar do seu final de semana até a última hora. Afinal, são dois grandes eventos. A própria praia e o festejo junino, que também atrai os banistas. A nossa equipe encontrou uma figuraça, que é dessas. E depois de aproveitar muito a sua tarde, deixou claro que ainda tem mais. Vai ao lado de quem? Com quem representa, gata. Chega aí. Nenzinha do Calypso. Conta pra gente, tu já foi na praia do Tucunaré hoje? Isso é pergunta, meu bem. Eu nunca precisei perder pra esse sucesso. Todos os domingos, se der, eu vou com certeza. Vai fazer como todo marabaense. Saiu da praia, vem pra orla. Com certeza. A orla, meu bem, é o cartão postal de visita da nossa cidade. Temos sim pra gente ir. A orla, tem os bares. E sem falar que eu fechei junino. Daqui a pouco eu tô lá, linda. Olha, a gente vai pra lá também, viu? Porque vocês são desses, não dá pra lá. Vamos dançar, Nenzinha. E vem com a gente. Vamos pro Pecheio Junino. Marabá é sucesso. Verão é show. E vem com a gente. E vem com a gente.